Oi meninas, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus, vindo, eu vou mostrar pra vocês o que é a realidade do dia a dia Hoje é domingo, eu não fui pra casa ontem, eu fiquei aqui na rua, eu trabalhei até tarde Colocaram lá, porque tinha chegado novidade, até que eu arrumo tudo, gente, dá muito trabalho Pusei aqui na loja, na casa do meu pai, mas eu pusei dentro da loja, porque tem um ar e é muito calor aqui E aqui como não tem ventilador, eu liguei o ar e dormi aqui dentro, coloquei um colchão, tô levantando agora Vou levantar agora, vou coar um café, tomar um banho, gosto de tomar banho de banhar cedo E minha irmã vai vir pra arrumar meu cabelo, escovar o cabelo, fazer uma make Então eu vou levar vocês pra acompanhar o dia, gente, não é fácil, né? Vocês viram aí Trabalhei até, eu acho que umas meia-noite mais ou menos Fui cadastrar as peças tudinho, passar, colocar no lugar Atendi até seis horas da tarde É bem puxado, sério mesmo, tô pregada Mas bora lá, né? Hoje eu vou embora mais cedo pra casa Depois que eu fazer as fotos eu vou embora pra casa, porque eu tenho que descansar também Mas bora lá E vou tirar esse colchão aqui, eu coloquei um pano aqui, ó Pra poder tampar pra as pessoas que passam ali na rua não verem, entendeu? Mas tá tudo bem Essa é a realidade, gente Quem vê, tipo, se os correm, entendeu? Acha que é fácil, mas não É isso aí Eu vou levantar aqui, tirar esse colchão Tomar um banho, fazer um café E começar de novo Bora lá Oi, meninas, voltei Gente, acabei de arrumar ali a cama Tirei os trás em todo lugar Já guardei pro outro lado lá Agora eu vou escovar o ventinho Tomar um banho E fazer um café pra ver se desperta Porque hoje a coragem tá meia-pouca E ver se desperta pra vida Meu, eu amanheceu irritado pra caramba Coçando Ah, não, achei que tá vermelho Os dois, eu amanheceu inchado Vamos ver se tem uma make aqui Dá um conceito Que pra fazer foto com essa cara aqui Pela misericórdia Ah, bora ver Eu vou Colocar a água fervendo Enquanto isso eu vou tomar um banho E fazer um café Minha irmã chegou 8 horas Eu marquei com ela 8 horas Pra ela vir fazer meu cabelo Pra não chegar tão cedo, né? 8 horas da tempo Enquanto isso eu colo um café Tomo um café Vou limpar essa loja aqui Não dou conta de fazer foto com Nada bagunçado Ontem o movimento foi muito bom Graças a Deus Inclusive eu tenho que fazer mais um pedido De podrinha Porque tá saindo bastante A numeração maior São as que mais estão saindo Então eu tenho que fazer um pedido Dessa espécie de numeração maior Bora lá então Vou começar o dia desse jeito assim Oi meninas Voltei Meninas Já tomei um banho Agora sim Dá pra fazer foto Quer dizer Dava, né? Porque minha nora pediu pra mim olhar o meu netinho Porque a Sarah aqui é babá dele Só que a Sarah saiu pra igreja E aí eu vou ter que ficar com ele até a Sarah chegar da igreja Então não vai dar pra fazer foto agora Agora Eu vou tentar Ele tá dormindo ali no carrinho Eu vou tentar organizar as peças Que vai pra fazer foto E depois Quando a Sarah chegar A Sarah olha ele Pra mim poder fazer a foto Porque senão eu vou maquiar E depois tem que pegar ele Entendeu? Acaba sujando ele de maquiagem Então eu vou ter que esperar um pouquinho Fiz meu café, né? Vou tomar um café agora É café ou é coca, né? Põe um café ali agora Vou tomar um café Hoje eu aproveitei também Pra comprar o cheirinho da loja Hoje é domingo Mas eu compro pelo Mercado Livre Porque o meu tinha acabado Só tem um tiquinho mesmo Então antes que ele acabe me deixando a mão Eu já fiz o pedido de outro Eu compro ele, gente De 5 litros Porque aí eu fico muito tempo Sem precisar de comprar E outro que sai mais barato Eu pagar um de 5 litros Do que eu comprar um de 300ml De 300ml Ele tá em faixa de uns 70 reais O de 300ml Só pra você ter uma ideia E o de 5 litros Tá 205 reais Mais vantajoso Comprar um de 5 litros Do que o de 200ml Aí eu peguei logo um de 5 litros Aí, gente Meu cabelo ficou ótimo Ela deu a hidratada nele Ficou bem sedoso Macio Dá até pra dar um caimento agora E eu parei de fazer Química no cabelo Já tem uns 3 meses Que eu não passo nada No meu cabelo de química E não vou passar também tão cedo Se Deus quiser Não vou usar mais Tive um corte químico no cabelo Meu cabelo Torou Os pedaços Agora que ele tá voltando Ainda atrás aqui Acho que dá pra ver Ainda que tem Torou feio, gente Agora porque cresceu Mas ficou bem curto mesmo Eu não podia nem puxar Que saiam os pedaços na mão Aí eu fiz o... Peguei umas receitas na internet E montei Tipo um hidratante pro cabelo Um tarção, sei lá como que fala aquilo De óleos Foi eu que me salvou Que tem até a receita aí Em algum vídeo aí Anterior Tem uma receita que eu mostro pra vocês Que são vários óleos Aí eu... Além dos óleos Ainda coloca alho Coloca cravin Coloca... Alicrim Foia de louro Foi eu que tá salvando meu cabelo Que tá recuperando ele Porque já tinha tentado de tudo E não conseguia não Aí eu fiz esse óleo Que eu faço duas vezes na semana Ele voltou o peso dele normal Porque tava tão fininho Que parecia uma pãe Agora ele tá voltando Graças a Deus Até deu uma... Aumentou o comprimento Que tava bem curtinho Mas ficou a experiência Tipo assim Quer ficar muito bonito Acabou o carro Que fica careca Até um vídeo Que eu falei pra vocês Quase que eu fiquei careca Porque se pegar você O cabelo Saiu os pedaços na mão Não tô pintando Tanto é que tá branco Ó Eu vou Tipo assim Dar espaçamento Nas pinturas Três, quatro meses Pra poder fazer Retoque nas raízes Pra não ficar pintando direto Porque tem outra coisa Que faz cair bastante Também o cabelo Então é isso aí E tipo assim E a idade também Já não tá lá essas coisas Mais né gente Eu tenho 43 anos E tipo assim Na família A gente embranquece o cabelo Muito rápido Meu irmão mais novo que eu Tá com o cabelo branquinho já Então tipo assim É de família Da parte do meu pai Da parte da minha mãe não Da parte da minha mãe Ela já é descendente de Índia Minha avó era Índia E tem o cabelo mais resistente É pretinho O da minhas irmãs é pretinho Nem precisa passar tinta E o meu não E o da minhas irmãs é cacheado Por causa da minha mãe Minha mãe tinha o cabelo cacheado O meu pai tem o cabelo mais liso E a parte do meu pai Reembranquece mais rápido Porque eu ia ter puxado do lado da minha mãe Porque o cabelo da minhas irmãs é bonito Aqueles cabelos grosso Cacheado Ah eu sou apaixonada Eu acho muito bonito Mas o meu não enrola não Se quiser não enrola Mas tá bom Meninas eu vou Separar as peças agora Tomar meu café né Eu vou tomar meu café E vou Separar as peças que vai fazer foto As que servir em mim Eu vou fazer foto E as que não servir Eu vou fazer foto Na maniquim sentada Igual tem uns vestidinhos Que chegam mesmo Que eles é pequenininhos Alguns não vai servir Porque não vai passar nem no braço Mas tem uns outros Que é maiorzinho Eu acho que talvez dá Eu vou ver qual que serve em mim Mas eu vou ter que esperar A Sarah chegar Pra ficar com o Icaro Pra eu poder fazer essas fotos Mas depois eu mostro pra vocês Aqui ó Eu comprei Duas peiras É 18 reais o quilo Maçã Eu comprei 5 maçã Comprei banana Acho que umas 5 bananas Laranja Laranja eu tô até bastante Macarrãozinho E semi hoje Eu comprei um de carne E um de frango Eu não sei qual que o David gosta Dois moçulões Esse aqui né Ave integral Arroz Arroz e ave integral Aí eu comprei dois E leite Eu comprei 6 caixinhas Se for tomar uma por dia Dá 6 dias Isso Com 105 reais Ó 115 centavos ainda Aprende Como é que faz uma compra eficaz Eu Calculista Mas eu consegui fazer Com 105 reais Eu fiz esse milagre Meninas Voltei Meninas Eu aproveitei Que o Nenê tá dormindo E fui ali no supermercado Fazer uma compra pra ele A mãe dele deixou o dinheiro aqui E pediu pra mim comprar os Três que ele precisa Pra comer Aí eu fui lá comprar Vou mostrar pra vocês Eu tô na casa do meu pai Tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó A compra deu Cento Cento e cinco reais Comprei pira Ele gosta de tomar suco de pira Suco de maçã Eu comprei banana Mussolão de arroz Que ele toma com aveia Caixas de leite Macarrão de MCM hoje E laranja E ele tá Dormindo e sonhando Dormindo e sonhando eu vou mostrar para vocês meu cenário que eu vi aqui improvisado porque eu não queria tirar as peças das araras para usar a parede aqui que eu peguei eu peguei o tnt branco peguei minha arara de chão o arara de chão aí eu coloquei o tnt que fica uma parede branca do mesmo jeito e dá para mim fazer os vídeos as fotos depois eu cheguei para cá para não pegar a coloração lá no fundo lá ó mas fica uma boa ideia um tnt básico e dá para fazer o que eu quero acho que eu vou colocar de frente para o espelho aqui porque aí a luz fica melhor para mim e aí fica assim ó é simples barato e econômico E aí 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 Oi meninas, voltei. Meninas, eu tava fazendo provador, não gravei pra vocês, pra poder andar mais rápido. Mesmo assim, enrolei pra caramba. Não consegui fazer muitas fotos. E eu tenho alergia de brinco, esse brinco já tá me incomodando, porque fica coçando a orelha. Por isso que eu nem uso brinco no escolar. Até esse aqui dá coceira, fica coçando no pescoço. Esse aqui, ó. Esse aqui irrita. Fica coçando também. Eu não uso relógio, eu não uso nada. Porque dá irritação, aí fica coçando, aí eu fico esfregando a orelha. E aí, já tá mermia minha orelha. Depois que eu tirei esse aqui, vai ficar só o caos, quer ver? Nossa senhora. Essa a orelha. Isso deixa eu cair até a ponta da a orelha. Isso aqui irrita muito minha orelha. Nem vou colocar de novo. Não, porque eu vou tirar esse aqui. Porque eu vou terminar o resto agora nas... Nas manequins. Porque isso já tá me incomodando. Mas eu consegui fazer algumas fotos. Tá? Depois vocês dão uma olhada lá na... No Instagram. Pra começar, o buraco da orelha entope. E aí, quando vai colocar o brinco, machuca. Fica super irritado. Tá aquelas bolinhas de água no colar da coceira. Nossa, essa daqui. Já bati álcool já, mas mesmo assim. Mas eu consegui fazer algumas fotos, graças a Deus. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Comenta o que vocês acharam. Eu sei que tem que melhorar cada vez mais. Tô dando o meu melhor, gente. Não tô... Nada gatinha. Não tô assim, é... Não tô no peso, entendeu? Mas eu dei o meu melhor. Mais antefeito do que perfeito. Se a gente ficar colocando muito obstáculos pra não fazer as coisas. Acaba que não faz. E talvez outra pessoa faz até melhor que a gente, entendeu? A concorrência faz. Então, bora lá. Faz o que dá pra fazer. Do seu jeito. Com o jeito que você tem. Igual eu improvisei aqui pra... Pra fazer as fotos. Eu coloquei o tecido ali. Mas a gente aqui tá arrumando uma bagunça. Vou nem mostrar pra vocês lá. Porque demorou. Não é para só. E aqui é domingo e hoje não tem ninguém mesmo. Mas aqui de tudo tem um pouco. Tá recomendando. Bordando até a casa que eu deixei dentro do copo. Não, aqui tem maquiagem espatifada pra todo lado. A mesa tá cheia de bagunça. Eu vou virar, eu vou mostrar pra vocês. É isso que é a realidade. Mas hoje é domingo. Eu vou acabar de arrumar isso aqui. Tem umas peças não provador ali pra guardar ainda. Eu vou tirar esse look aqui. Que esse aqui é da loja. Tirar os colares, acessórios. Gente, esse colar eu achei tão interessante. Pra fazer foto. Tem mais aqui, ó. Esse assim também, ó. Super valoriza. Eu sou a doida dos acessórios. Tem vários acessórios. Eu ia colocar esse brinquinho aqui, ó. Nem que nem usei. Porque não, minha orelha tá... Tá no lugar de colocar brinquinho. Tá por causa disso. A orelha tá toda doendo já. Mas tá bom. Deu pra fazer o que deu, tá? Eu vou deixar aqui as fotos editadas pra vocês. Mas vocês podem ir lá no meu Instagram. Arroba, se é o Moda Fashion. Que dá pra vocês verem as fotos que eram feitas também, tá? Eu aproveitei. Eu já fiz várias fotos aqui. Aproveitei que tá maquiada. E depois serve pra mim fazer alguma coisa também. Então, é isso aí. Eu vou fazer um macarrãozinho pra mim. Acho que eu tenho um macarrãozinho aqui na minha gaveta. Porque já é quase duas horas da tarde, gente. Eu não almoci ainda. Pra vocês verem. Não é fácil, né? Vou fazer um Missy Miojo. Mais prático. Mais rápido. Porque se eu for fazer almoço, até que faz uma carne. Não, demora demais. Lá em casa eu faço uma... Mas eu não. Eu até não faço uma comida melhor pra mim. Porque aqui na rua, gente, é tristeza. Meu pai não tá em casa, tá viajando. Já tem tempo. Tem mais de um mês que meu pai tá viajando. Então, eu vou fazer meu macarrãozinho ali. Primeiro eu vou arrumar isso aqui tudo. Guardar as roupas. Pra quando eu voltar, eu vou fazer só nas manequins. Que aí é mais fácil. Mais fácil nada, né? Que você tem que trocar, tirar. Ah, vou ver o que dá pra fazer hoje aqui, tá? E se no caso não der pra fazer hoje, eu deixo pra fazer amanhã ou depois. Vou ver aí que a gente dá certo, tá? Depois eu volto pra falar com vocês. Esqueci, guardei os 30 aqui. Não, gente, mas aqui. Eu coloco os colar dentro dessa caixinha aqui, ó. Os que eu uso pra fazer foto. Colar, brinco. Tá uma salada aqui dentro. Mas aqui tá uma boa bagunça. Eu tenho pé, macarrão, celular ali. A minha ring light tá ligada. Vou guardar aquelas roupas que tá pendurada ali. Pra cá tem mais bagunça. E sapatos pra arrumados na loja inteira. Mas ainda bem que hoje é domingo. Eu coloquei o tecido ali, ó. Pra jogar a... Eu vou ter de arrumar uma lâmpada melhor. Porque aqui dentro tá muito ruim, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu jogar aqui da tua conta aqui. Tá vendo ali? Queimou três spots duas vezes. Queimou o outro de lá também. Quatro tá queimado. Aí não ajuda na claridade, não. Fica dando sombra quando a gente vai tentar. Eu vou guardar esses trem agora e arrumar os trem. Depois eu vou. Menos, eu vou lavar a loja agora. Já tá aqui a água aqui no chão. E vou lavar. Deixar limpa pra amanhã. Porque aí amanhã fica menos coisas pra mim fazer. Agora já tá dando quatro horas da tarde. Pra vocês terem uma ideia. Eu falei que ia embora mais cedo? Não tem nem jeito. Ah, ainda vou trocar a vitrine. Não. Peraí, minha câmera tá embaixo. Separei essas peças aqui pra mim montar uma vitrine. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Laranjada com nude. E aquele vestido laranjado. Que é dali é pro plus size. Que é dali eu vou trocar só a blusinha. Colocar uma laranjada também. E aí depois eu volto e mostro pra vocês, tá? Deixa eu abrir a porta ali que é pra mim. Joga a água pra fora. Meninas, vou mostrar pra vocês como é que ficou a vitrine. Nossa, baralho de moto. Eu troquei a vitrine. Lavei o vidro. Limpei o jardim. A gente tá dando cinco horas já. Ó. Laranjada com nude. As novas coloriças que chegou aqui na loja com a hora. As peças. Essas aqui é a basiquinha, tá? Eu coloquei uma basiquinha com... Eu quero não ter uma blusa no social. Como é a parte de cima, tudo bem. Passam umas motos barulhentas aqui. Pelo amor de Deus. Aí ficou assim a vitrine. Lavei o vidro todinho da porta. Limpei o jardim lá na frente. Lá, ó. Tá limpinho, ó. Ó. Minha areca lá, ó. Tá brotando. Tá bonita até. Capinei tudinho. Rastelei. Lavei a calçada. Gente, deu trabalho. Isso valeu a pena. Olha aqui a outra. Já lavei a loja todinha. Tá tudo limpinha. Vou colocar um tapete ali pra... Não entrar poeira debaixo. E amanhã tá tudo ok. Hoje é domingo. Agora eu vou embora pra casa descansar. Porque ninguém é feito de ferro. E eu esqueci só de lavar o bendito do espelho. Mas aí depois eu passo um álcool nele. O resto tá tudo ok. O que vocês acharam, vitrine? Gostou? Comenta aí embaixo. Eu tô apaixonada. Sério, hein? Pensa. Parece que o Laranja já dá vida. Fica muito bonito. Oi, gente. Bom dia pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Meninas, hoje já é segunda-feira. Eu comecei a gravar pra vocês ontem. Não consegui compro o vídeo, tá? Terminei aqui. Já era bem tarde. Porque depois que eu acabei de fazer as fotos, eu fui limpar a loja. Aí depois eu achei que eu tinha de capinar o jardim. Fui limpar o jardim. Depois eu fui lavar o vidro da porta. E acabar que eu terminei bem tarde. Mas eu mostrei pra vocês ainda a vitrine que eu troquei, tá? Hoje é segunda-feira. Tô organizando aqui pra fazer o calendário de postagem. Porque o que tá me dando muito resultado nas vendas é o calendário de postagem. Hoje, graças a Deus, já saiu venda. Hoje é segunda-feira. Eu tô fazendo assessoria também com a Flor. Tem a gente. Pra quem quer fazer assessoria no Brás, eu indico duas pessoas que são muito de responsabilidade. Compra certinho, tá? Uma é a Sueli Bernardino. Sempre eu deixo o contato dela aqui na descrição do vídeo. E a Floriza também. Hoje eu tô fazendo com a Flor. Eu tinha combinado com ela pra ela pegar umas coisas lá pra mim. Depois, quando chegar, eu mostro pra vocês, tá? Vem uma novidade bem interessante por aí. que eu vou iniciar agora na loja um novo nicho. E vou mostrar pra vocês quando chegarem também, tá? Então fica ligadinho aí nos próximos vídeos pra vocês poderem não perder nada, tá? E se você não se inscreveu também no canal, aproveita e se inscreva. Me ajuda a chegar aos 5K aí. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Gente, hoje eu vou planejar os conteúdos da semana. Eu deixo tudo organizadinho. Vou entrar em contato com os clientes também. A nova coleção, eu fotografei boa parte dela. Pô, não, gente. Eu vou fotografar muito pouco. Mas eu vou tentar fotografar mais hoje. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque eu tenho que resolver umas coisas ainda. E eu tô fazendo assessoria ao mesmo tempo. Tá bem complicado, gente. Coloquei um café aqui. Tomando um cafezinho. Mas graças a Deus as rendas estão muito boas. A loja tá tomando um patamar, assim, bem diferente. Crescimento, gente. Tá evoluindo. Cada dia mais evoluindo. Então a gente tende a evoluir juntos também. Em questão das peças. Eu tô marcando pra viajar se Deus quiser em setembro. Já tô planejando uma coleção bem diferenciada. E vai dar certo. Se Deus quiser. Então, bora colocar a mão na massa. Bora ralar. Que certeza que a gente consegue aquilo que a gente quer. Se você não planejou sua semana, planeja hoje. Que dá tempo. Tá na segunda-feira. Não tem coisa melhor pra você começar o planejamento da semana na segunda. O que você vai fazer na segunda? Na terça? Na quarta? Na quinta? Na sexta? Pra você não deixar as tarefas atumultuar. Ah, e na segunda-feira? Eu tenho que organizar as araras. Tenho que trocar vitrine. Tenho que entrar em contato com o cliente. Faz o que você acha mais prioridade no momento. Ligar pro cliente é prioridade. Você precisa vender. Organizar as araras também. Então, não deixa as tarefas acumular. Pra depois ficar mais complicado pra você fazer. Entendeu? Ah, eu tenho que fazer foto. Beleza. Você não precisa fazer dez fotos. Faça duas, três. Pelo menos pra você manter o feed atualizado. Nossa, eu preciso arrumar o catálogo do Instagram. Eu preciso montar o catálogo do WhatsApp. Vai fazendo aos poucos. Isso aí você pode deixar até pra fazer na parte da noite. Geralmente eu deixo pra fazer à noite quando eu chego em casa. Eu organizo as fotos que vai ser postada. E quando eu chego em casa eu vou e coloco as fotos tudinho. Porque tem que fazer a legenda. Tudinho organizadinho. Então a gente divide as tarefas pra não ficar muito tumultuado. Gente, pra quem não tá vendendo. Foca na divulgação. Divulgação, gente. Monta conjuntinho bonitinho, atrativo. Usa acessórios. Cintos. Monta uns combos bem bonitinhos. Faça foto. Faça vídeo. Entre em contato com o cliente. Eu sei que muita gente tem vergonha de passar uma mensagem pro cliente. Agora se a nova função do WhatsApp lá. Aquela bolinha lá que você pode gravar o áudio ao vivo. E enviar pro cliente. Aquilo é muito bom, gente. Pra você humanizar a marca. A pessoa saber que tem alguém por trás daquela marca. Você não gosta de aparecer. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque meu celular já deu memória cheia. Tá bom? Mas muito obrigada a vocês. Um beijão pra todo mundo. Deixa aqui algum comentário. Se você gostou. De como ficou a vitrine. Tá? Vou adorar. Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.